Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade a série de vídeo, trago hoje pra vocês vários cabos HDMI, que seria o cabo HDMI 2.0, 19 pinos, 4K da Cirilo Cabos. Ele varia de 50 cm a 50 m, como vocês podem perceber, ele vem muito bem embalado, logo da Cirilo Cabos, vou pegar um aqui pra vocês verem. São produtos que colocamos os nossos nomes e por isso a gente dá garantia no produto. Estou aberto com um aqui na mão de 50 cm e falando exatamente em 50 cm, um diferencial que a Cirilo Cabos tem, o próprio nome já leva, Cabos. Então a gente é especializado em cabos, a gente não é aquele aventureiro, ah, o cabo de 2 m, 5 m, 10 m que tá mais vendendo, no mercado livre, o pessoal, de repente, nem manda nota fiscal, não dá garantia nem nada, eles vendem o que é mais popular. Aqui na Cirilo Cabos não, a gente tem o nome Azelar e qualidade, e no caso são 21 anos de comércio já de Cirilo Cabos. Bom, o que é que falar desse produto? Ele já é 2.0, 4K, passa em excelente qualidade, já tem um aqui ligado, porém, eu vou ligar um de 50 m, vou tirar da caixa, vou mostrar pra vocês que o produto funciona com excelente qualidade. Sendo algo que me pergunta bastante nos próprios produtos, ele passa no conduíte de 3 quartos? Não, tem que ser acima de uma polegada, pra cima, pra funcionar. Você pode utilizar adaptadores pra transformar de mini pra HDMI e tal. No que que esse produto pode funcionar? Qualquer aparelho que a saída seja HDMI, seja um notebook, seja um videogame, seja um PC, seja o decoder de TV a cabo, ou de repente até um celular, vou dar um exemplo aqui de um celular, se você tiver um adaptador pra transformar em HDMI e dependendo do modelo do celular, você vai conseguir reproduzir também. Então vamos para o teste real pra ver se o produto funciona. Enquanto eu abro aqui, eu vou falando um pouquinho da história desses cabos. O cabo HDMI é uma tecnologia nova, não tão nova assim, mas já tá na versão 2.1. É um produto que temos aqui na série do cabos também. Mas a versão 2.1, o máximo que chega, por enquanto, até eu gravar esse vídeo, é até 5 metros. 50 metros tem que ser a 2.0. Produto bastante robusto. Embaladinho. Então, galera, esse é o produto, ele possui amplificadores pra que funcione nessa medida tão longa, tá? Ele tem o lado correto de entrada e de saída, possui filtros pra manter a qualidade do produto e eliminar interferência eletroestáticas. A partir do 20 metros, lembrando que ele já tem o lado correto de entrada e de saída. Como vocês podem perceber, a diferença, né? Caso você tenha necessidade de transformar uma das pontas em mini HDMI, de repente, pra pegar de uma câmera ou de um tablet, por exemplo, você pode colocar um adaptadorzinho simples assim, ele se transforma em mini ou ele se transforma em micro também. Vou soltar aqui. Vou desligar aqui atrás. Tá aqui o cabinho, desliguei. Vamos colocar o novo. Output no aparelho. Input no aparelho que vai transmitir o sinal. Espero que funcione. Não me decepcione. Já começou a aparecer. É o tempo de carregamento. Lembrando que o videoal também vendemos aqui na Serilo Cabos. Mas o foco do vídeo não é o videoal. E sim o cabo, pra vocês perceberem que funciona mesmo sendo 50 metros. com perfeita qualidade. Não dá delay nenhum. Muita gente me pergunta se tem delay. Não tem nenhum. Zero delay. Zero delay. Se você estiver jogando seu game, você vai ter que conseguir alta produtividade normal. Eu abri um vídeo aqui no YouTube em 4K esse vídeo. Vamos justificar ele aqui. Oh tá. Vocês podem perceber que aqui é um bicho preguiça. ele já naturalmente já tem um delay, né? Mas tá em tempo real aqui. A cobra que já é mais rápida passa tanto áudio como vídeo em perfeita qualidade. Então galera, o vídeo de hoje era isso. Tenho certeza que você vai ter alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários que a gente responde todos. Enviamos esse produto e entregamos pra todo o Brasil. onde o correio atender a Cirilo Cabos atende. Muito obrigado. Já deixa seu like e até os próximos vídeos. tchau. Tchau. Tchau.